Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal da Atomia das Artes Marciais. Bora lá. Galera, hoje o tema do vídeo é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o BOK, Luta Livre da Mongólia. Então se liga aí. Galera, a faca é um dos elementos mais perigosos do planeta. Sem dúvida uma ferramenta que habitualmente é usada por criminosos para roubar ou ceifar vidas. Agora imagine usar essa ferramenta para sua proteção. É isso que eu trago para vocês, o meu curso Operador de Faca. Aprenda de uma vez por todas a utilizar essa ferramenta para a proteção sua e de seus familiares, com táticas operacionais objetivas e técnicas simples visando a sobrevivência de acordo com a nossa lei. Acredite, esse curso vai melhorar a sua vida, pois é todo baseado e fundamentado pela nossa própria metodologia, o TSM, e pelo combato. Do mestre Paulo Burkert. É um curso Cássica Grossa. Venha se tornar um Operador de Faca, vai mudar a sua vida. Link na descrição. A Luta Livre Mongólia, o BOK, é um estilo de luta popular dos mongóis. Desde a Mongólia capital e outras regiões dentro do país, onde tocar qualquer coisa que não seja um pé perde a partida. Esse estilo de combate significa firmeza, confiabilidade e vitalidade, e provavelmente o lutador da raiz mongólica, belco firme, duro, sólido. Ou seja, em outras palavras, essa arte marcial tem um fator histórico de extrema importância, já que era usado para o treinamento dos exércitos de ninguém mais, ninguém menos que Gengis Khan, que considerava a própria forma de combate, o BOK, uma forma importante de manter seu exército em boa forma física e pronto para o combate. A corte da dinastia de Kim, de 1656 até 1911, realizou eventos regulares de luta livre, principalmente entre lutadores étnicos manchu e mongóis. Existem várias versões diferentes. Mongó, Guriácia, Oriata e Mongólia anterior. Kaukábok, luta livre da Mongólia, luta livre de Kauká, e luta livre e tradicional da Mongólia, Kauká. Independente do nome, seja a luta por Yad, Hobok, Nondou, esse estilo de combate tem algumas diferenças dependendo da região. Na região sul, se luta de jaqueta, uma espécie de jaqueta feita de couro de vaca, calças compridas com o uso de polainas e botas. A outra parte, além de Denejão sul, costuma-se ter algumas diferenças em região à forma de combate também. Em pinturas do Pestres, na província de Bayan, Mongólia, datam que essa arte marcial tem aproximadamente 7 mil anos antes de Cristo. Cara, isso é tempo pra caramba. Mostram dois homens nus lutando e cercados por multidões. A arte do Hobok apareceu em placas de bronze descobertas nas unhas do Império Cheong-no, de 206 a.C. a 220 d.C. Originalmente, esse esporte militar, destinado a fornecer principalmente treinamento de força, resistência e habilidades às tropas, era extremamente apoiado o Gengis Khan e todos os imperadores posteriores do Império Mongol. E também, os imperadores dos caratos posteriores estavam ansiosos para apoiar o esporte militar combativo por esta razão. Então, os eventos de luta foram incluídos nos festivais locais, ou também conhecidos como Nayadá. A história secreta dos mongóis, no capítulo 4, parágrafo 144, registra que uma luta entre dois lutadores, Buri, lutador, e Pellgutei, que ocorreu na Mongólia oriental no ano do Macaco, que era 1200 d.C. E o Gengis Khan, que apresenciou este combate, estava ansioso para ver qual dos dois venceria. Anteriormente, o Buri Bok conseguia segurar o Pellgutei com o das mãos, e derrubá-lo no chão com uma perna e mantê-lo imóvel no chão, já que ele era um lutador extremamente famoso pelos seus feitos de força. O Buri foi derrubado no chão, o Bokutei, deixando de ser o campeão invicto. Ele olhou, então, para Gengis Khan, pelo canto do olho, e Gengis Khan mordeu o lado inferior. O Bokutei entendeu que, ao derrotar o seu adversário, o puxou no peito e nas nádegas e quebrou sua coluna, pois isso indicava que o Buri, que havia perdido o combate, já era um imóvel. Axel Rakel, da expedição finlandesa, a Mongólia, escreveu sobre a competição de luta livre, testemunhando que a expedição tinha como propósito compreender melhor esse treinamento de combate. Apenas, inclusive, tem até um trecho aqui interessante, galera, que era o seguinte, os campeões avançavam dois de cada vez, saindo de lados almoços, de uma praça, de certa forma, pelos seus segundos. E tinham no peito as pernas e os braços expostos e avançavam fazendo danças mais cômicas, certamente, para garantir a necessidade dos músculos no último minuto. Como assim que um lutador tocasse o chão, o mais leve que fosse, ele era considerado o perdedor da luta. Então, o vencedor avançou e prostou-se diante do Deus agradecendo pela vitória. Depois, foi aos juízes para ter seu nome anotado para lutar no dia seguinte, com outro adversário, que também havia derrubado seu adversário naquele mesmo dia. Ou seja, era uma espécie de torneio ou festival de combate que ocorria. E esses tipos de festivais nacionais, que poderíamos chamar de Olimpíadas da Mongólia, aconteciam todos os anos, mas o que acontece a cada três anos, parecem ser os mais impressionantes. Como pode ser visto neste texto, os Jogos de Urga, de 1668 a 1924, ocorriam na antiga praça central, que estaria localizada logo ao norte da atual praça de Subatar. Um detalhe também é que a luta livre da Mongólia é o esporte nacional mais popular e uma peça cultural vital para todos os mongóis ao redor do mundo. Quando uma criança do sexo masculino nasce em uma família, os mongóis desejam que ele se torne um lutador. Existem muitas competições que acontecem todos os anos na Mongólia, no oeste e no sudeste da Rússia e no norte da China. O maior deles é o festival nacional de nada, que acontece na Mongólia, entre mil e vinte e quatro lutadores. Na Mongólia, nada acontece todos os anos em julho. A maior competição é a competição nacional de nada em Ulaantá, que conta com o maior número de lutadores e transmissões ao vivo de rádio e televisão em todo o país. O nada é dividido em três classes baseadas nas divisões administrativas da Mongólia. Os lutadores menores costumam pesar cerca de 70 quilos, enquanto os maiores pesam mais de 160 quilos. O peso médio de um competidor do nada gira em torno de 115 quilos. Tradicionalmente, os lutadores não eram combinados aleatoriamente, como um desenho. O anfitrião do nada teve o privilégio de organizar as partidas e, muitas vezes, dava vantagem aos seus favoritos. Às vezes, os tais acordos resultavam de expostas sérias entre os anfitriões e os lutadores visitantes. Uma curiosidade que eu acho que é importante citar aqui desse sistema de combate é para você aí que, não sei se você conhece esse filme, que lançou há pouco tempo, que é o Kutulun, Princesa Guerreira, que era a história de uma princesa mongol extremamente caixa-grossa e muito borradeira, uma arqueira, fenomenal. Você procura aí o filme dela. Então, reza a lenda que ela tinha que ser obrigada a se casar, como faz parte da tradição, já que é por ser uma mulher. Então, ela pediu ao seu pai, que era o líder da sua tribo na época, que ela pudesse lutar o Bok com o seu pretendente, porque ela não queria se casar com um fraco. E aí, ela lutou como pretendente, ganhou do pretendente, ou seja, eles lutaram o Bok. E, sucessivamente, ela derrotou todos os seus pretendentes subsequentes, ou seja, nunca tendo a se casar, morrendo com mais ou menos 46 anos, que era expectativa de vida naquela época. mas ela morreu solteira. Mas ela morreu solteira. Por quê? Porque nenhum outro conseguiu derrotar ela. E a gente tem aí, segundo os relatos que são apresentados, que ela tem mais ou menos ali mil desafiantes ali, ou seja, mil pretendentes. Continuando... A luta livre no Mongol teve um período de modernidade, desde 1980, que estipulem que muitos métodos de sorteio sejam usados. Isso geralmente só é feito em grandes nadans interregionais e partidas de campeonato. A nível popular, o sistema tradicional ainda é utilizado. O número de rounds vencidos por cada atador determina a classificação. E a classificação mais baixa é o Falcon on Zoom, dada aos quatro melhores atadores no nível som da DAT, esses quais querem 329 somas da Mongólia. A classificação mais alta é campeão. Obviamente, a classificação é uma dita por toda a vida. Desde 2009, as associações de luta livre no Mongol na Mongólia, Rússia e China iniciaram o torneio da luta livre mongol entre todos os mongóis étnicos. E a Federação Internacional de Mongol-Voc é a organização sem fins lucrativos que fornece padrões e diretrizes internacionais para o desenvolvimento do Mongol-Voc para todo o mundo. O primeiro campeonato foi realizado em Ualabatá, na Mongólia, em abril de 2009, onde Ximedran Zanguindin e Sajan Dambá, que ainda não conquistou o titranacional, venceu o torneio. Já em agosto do mesmo ano, foi disputado em Xilinró, na Mongólia, interior, e novamente em Sajan Dambá, conquistou o campeonato ainda sem título nacional. Em 2010, ocorreu de 15 e 17 de julho, em Ulan-Ude, da Burácia, na Rússia. Dessa vez, foram criadas duas categorias de peso, em 75 quilos e mais 75 quilos. Na categoria em 75, cerca de 45 lutadores competiram, e no quinto round, os quatro primeiros colocados foram Ivan Gamayá, da Buriácia, Kim Mukabayá, da Mongólia, Batmur, da Mongólia, Sidds Mungush, da Tuba. Eventualmente, Sidds Mungush conquistou o título na seta rodada, através de Kayamay Guriá. Para a divisão de mais de 35 quilos, havia aproximadamente o mesmo número de competidores, que na divisão mais leve. Eu e mais uma vez, Sajan Dambá conquistou o título que perdeu na terceira rodada do Nadam deste ano, na Mongólia, onde não conseguiu o título de nível nacional. O quarto torneio de lutadieros de todos os mongóis étnicos realizados em 2011 foi organizado na época da Tuba, na Rússia, onde o Sidds Mungush foi o declarado vencedor. Detalhe importante aqui. Os vencedores de cada categoria, ou na categoria de 835 quilos, foram premiados com 7 milhões de MNT e os vice-campeões com 4 milhões de MNT. Os lutadores do terceiro e quarto lugar receberam um milhão e meio de MNT, respectivamente, que é mais ou menos um tipo como essa, saca? Historicamente, um lutador de maior sucesso é o Nankai, que venceu no Nadam 19 vezes e terminou em segundo lugar 7 vezes. Ele obteve sua primeira vitória no Nadam de 1895. apenas 20 lutadores alcançaram o posto de gigante na Era Moderna desde 1921. Ou seja, o maior lutador do Bok venceu cerca de 19 meses, tendo sua primeira vitória em 1895. desde então, mesmo na Era Moderna, você não tem cá ninguém que teria batido essa máquina. Atualmente, o Pan de Mariana, o Team Bar, é considerado o gol de maior sucesso da Era Moderna com os vitórios e campeonatos. Ele também ganhou o Nadam pelo aniversário da história secreta dos mongóis em 1990. Cara, e aí? Me conta. Você já conhecia sobre essa luta livre mongol, esse estilo de luta de combate mongol diferenciado? Você já conhecia essa luta? Deixa aí nos comentários aí. Deixe seu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder mais nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!